O jogo apenas começou, aperta o espaço, na vida você vira, você aperta, meu querido Faz parte O jogo apenas começou, você tem muito pra partir E eu sei, eu tava só zona, você entraja como a gente tem muito pra, pai Eu me desenculto, eu me desenculto, eu morro no meu pai Eu fico independente, sou a Situ A3B, tudo bem comigo? Eu fico aqui, é de bar, 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 é de bar. Eu vou louco o meu pai, mas aquele dozeiro tá tirando mais de um bar Ei, isso aqui, tá bateu, deixa o palo na baixada e dá pra, certo? Beleza, tô montada, pesada, vou dar uma baixada na festeza Isso sabe que a vida não tava, que eu tô na família Que se reflete forte, tá com a equipe? Eu não, é só olhar pra cá, mas vai ter também olhar como é que tu faz Eu não consigo parar, se perdoe, ajuda, não pesco Na minha vida eu tô pra, você se eu, canta comigo Eu me desimpo, eu morro com o meu pai, eu me desimpo Eu me desimpo, eu morro com o meu pai, eu me desimpo Eu me desimpo, eu morro com o meu pai, eu me desimpo Eu me desimpo, eu me desimpo Eu me desimpo, eu me desimpo Terra, grudão e rola, tripa, predice, de aguardão pra ser igual Já vi que tu tem o poder, o controle tá na tua mão e joga pra você Mas até esses tempos, que pra perfeição Eu que vou te ver, você come, exemplo, você é bom Você é o p***, o espelho do seu pai, eu tô sério Mas quando eu aprendi, eu tô pra, você eu... Ah, mulher! Esse é o p***, o espelho do seu pai, eu me desimpo Eu me desimpo, eu morro com o meu pai Mas eu me desimpo, eu morro com o meu pai Eu me desimpo, eu morro com o meu pai Você é o p***, eu me desimpo, eu morro com o meu pai Você é o p***, eu me desimpo, eu morro com o meu pai Mas eu me desenvolvi, evoluo com meu filho É que eu me desenvolvi, evoluo com meu pai Eu me desenvolvi, evoluo com meu filho Eu me desenvolvi, evoluo com meu pai Ah, moleque!